Bom galera, eu já fiz um vídeo falando sobre a história de The Rock na Wrestlemania Então vamos aqui falar também sobre a história de Cold Roads na Wrestlemania Até pra vocês quererem traçar um comparativo entre os dois, né? Bom, vamos lá, a primeira Wrestlemania que o Cold Roads participou foi a Wrestlemania 24 E ele participou na realidade do kick-off, ou seja, do pré-show, nem sequer do show principal Onde tivemos uma batalha royal ali, então, se não me engano eram 24 homens, né? E aí o vencedor dessa batalha royal acabou sendo o Kane, eliminando por último o Mark Henry O Cold Roads participou dessa batalha royal, mas não ficou nem entre os finalistas, né? Na Wrestlemania 25 a gente teve Triple Age contra Randy Orton no evento principal Imaginou-se que talvez Cold Roads e Ted DiBiase pudessem ali aparecerem no meio da luta Afinal de contas, eles tentaram ajudar o Cold Roads durante o tempo do Legacy Então poderiam ali ser decisivos nessa luta Aparecendo ali pra quem sabe fazer o Randy Orton virar campeão Ou pra se virar contra o Randy Orton Então, no fim das contas, o Triple Age tinha neutralizado eles E eles nem sequer participaram aí, nem Cold Roads e nem Ted DiBiase Dessa Wrestlemania 25, né? Na Wrestlemania 26 estava lá então o Legacy, né? Randy Orton, Ted DiBiase Jr. e o Cold Roads é um combate triplo, né? Não existia mais o Legacy, então era um combate triplo Combate esse que o Cold Roads e o Ted DiBiase, até por já terem sido tags Se uniram pra tentar bater de frente com o Orton Parecia uma Range Cap no começo Mas no fim eles se desentenderam e o Randy Orton aproveitando disso Finalizou eles e ganhou esse combate, né? Wrestlemania 27, meus amigos Eu falei a 27 anteriormente ou eu falei a 26? Bom, se eu falei a 27 eu falei errado, tá? A outra foi a 26, essa é a 27 Cold Roads contra Rey Mysterio Finalmente uma vitória para o Cold Roads, né? Ele derrota o Rey Mysterio ali, aquele Tushin Lembra? Cold Roads mascarado ali por causa de uma lesão Enfrentando o Rey Mysterio Ele derrota o Rey Mysterio Primeira vitória dele em Wrestlemania, né? Na Wrestlemania 28 ele defende seu título intercontinental Contra o Big Show e perde, né? O Big Show que não tinha tido vitórias em Wrestlemania Inclusive foi essa a field ali do Cold Roads com o Big Show Ele debochando do Big Show de nunca vencer lá E o Big Show vai lá, derrota, conquista o título continental Vira Grand Slam E com isso o Cold Roads tem essa participação na 28 Na 29 ele estava programado para fazer um concurso de dança Junto com o Sandal e as Belas Contra o Boros Clay e o Lorde Tensei A Naomi e se eu não me engano era Cameron, né? E até entrar na Wrestlemania 29 Um combate ali que seria uma disputa de dança Acabou aí não acontecendo, né? Acabou sendo cancelado Rolou sendo migrando Raw pós-Restlemania E alguma coisa lá no Total Divas Algo do gênero Então foi isso Na Wrestlemania 30 ele participou do Under the Giant Memorial Battle Royal, né? Que é aquela batalha royal lá em homenagem ao Under the Giant Foi a primeira edição Ele participou ali Mas não venceu Quem venceu foi o Cesaro Eliminando o Big Show por último Na Wrestlemania 31 Ele com seu personagem Stardust Participou ali então da disputa do título intercontinental Naquela ladder match ali Que tinha Luke Harper Jim Ambrose Wade Barrett Daniel Bryan Duff Ziegler E aí o vencedor acabou sendo o Daniel Bryan O Stardust não venceu O Wrestlemania 32 Mais ou menos a mesma coisa, né? O Stardust ali então Participando da ladder match pelo título continental Que tinha o Zack Ryder Tinha o Miz Tinha o Sami Zank Kevin Owens Duff Ziegler No fim das contas O vencedor acabou sendo a zebra Zack Ryder, meus amigos E no mês seguinte da Wrestlemania O Cody Rhodes foi demitido E aí ele voltou como o Cody Rhodes Não o Stardust na Wrestlemania 38, né? Enfrentando ali o Seth Franklin Rollins E derrotando o Seth Rollins Na Wrestlemania 39 Já no ano passado Ele esteve no evento principal Enfrentando o Roman Reigns Pelo título indiscutível universal da WWE E o Roman Reigns conseguiu derrotá-lo E aí esse ano vai estar novamente Enfrentando o Roman Reigns No evento principal Em busca do título indiscutível universal da WWE, né? Então a gente tem aí essas participações dele Você vê que de vitórias Ele teve uma vitória contra o Rey Mysterio Na Wrestlemania 27 E uma vitória contra o Seth Rollins Na Wrestlemania 38 Nos demais que ele participou Ele não conseguiu vencer Saiu derrotado, né? De relevante ali Além da outra com o Rey Mysterio E vitória Ele teve um combate com o Big Show Pelo Intercontinental Algo relevante, né? Ele teve ali então O combate com o próprio Seth Rollins Que ele vence Ele teve ali então O main event com o Roman Reigns E aí later match Pelo Intercontinental Também eram animadas Ele teve boas participações No Midi Card Apesar de É assim Duas vitórias, né? E enfim Mas pra vocês verem aí Como que o currículo dele é Em Wrestlemania, né? Acabou ficando maior Nessas últimas três edições, né? Combate com o Rollins Main event com o Roma E mais um main event com o Roma Por isso que eu vivo dizendo Que é surreal Pra quem conhece A carreira do Cody Rhodes Ver o patamar Que ele é tratado hoje Como se fosse tipo Uma lenda Quando você olha pra trás Você não vê nada disso Mas Cada um é cada um, né?